Para o dia dos namorados, nós temos muitas opções de almofada porta-pipoca, olha só. Se o seu namorado gosta do Akatsuki, isso aqui é uma ótima opção. Tem o porta-copo com dois copos e o porta-pipoca. Olha que lindo, todo bem trabalhado, tá no plástico aqui ainda, embalado. Gente, também tem esse aqui de caveirinho, olha que lindo. Lindo, o pessoal vai adorar, é uma ótima opção aí para vocês, para os dia dos namorados. Olha esse para sua namorada de unicórnio, ou você que é solteiro também, se quiser comprar. Olha aí que lindo, muito fofo, né? Gente, opção não vai faltar, olha esse aqui, com temas de filme, super estiloso, moderno. E esse aqui da DC, que é um dos mais favoritos da galera aí, o Bachman, tem toda a turma aí reunida, né? Então, tem muitas opções aí, olha, para o dia dos namorados. Corre lá no site e aproveite. E aí Tchau, tchau.